Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Você vai ver agora mais uma etapa do Rali de Produtividade da Soja, Safra 2021-22. Rali Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa. Crescem juntos. A equipe do Rali de Produtividade da Safra 2021-22 foi até São Sebastião da Moreira, no norte do estado, para uma visita na UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes da Cocamar, e conhecer um pouco mais sobre o criterioso processo de tratamento da semente que ela recebe antes de ser comercializada. As sementes são produzidas lá no campo, mas é aqui na UBS, na Unidade de Beneficiamento de Sementes, que é realizada a seleção através de várias etapas, até a validação para serem entregues ao produtor lá no campo. O Diogo é o gerente da UBS e explica para a gente o processo pelo qual passa a semente dentro do beneficiamento, as etapas que fazem uma semente ser de boa qualidade. Aqui é onde a semente entra do produtor e a gente seleciona os lotes. A gente sabe que a semente é feita a campo, a qualidade fisiológica dela é a campo, porém, esses equipamentos que estão atrás de mim, eles são para selecionar a semente. Existem três princípios básicos para a seleção da semente. A separação por tamanho, por formato e por peso específico. Então, isso ajuda muito na plantabilidade do produtor lá a campo. Por tamanho, é a peneira, que vai separar entre a peneira pequena, a peneira média, para o produtor. Por formato, é aquela semente mais oblonga, ela vai sair desse processo, vai ser descartada. E a semente mais uniforme, ela vai passar para a próxima etapa, que é a separação por densidade, que é por peso específico. Então, as sementes com peso específico maior, Sérgio, elas tendem a ter uma qualidade de germinação e vigor mais elevada. E, posteriormente, ela vem para essa caixa de ensaque, que vai sair ou em big bag ou em sacaria. Lembrando que, quando é formado esse lote, esse lote tem um tamanho específico, ele é destinado a uma amostra para o nosso laboratório validar essa qualidade, de acordo com os padrões do Ministério da Agricultura. Então, lá vai ter que ter os padrões mínimos de germinação de 80% de vigor. E, no caso da Cocamar, trabalhando acima de 85% de vigor, para liberar esse lote para a produção. E agora, Sérgio, eu convido você para conhecer essa última etapa, que é o tratamento das sementes Cocamar. Que vai para o produtor depois. E que vai para o produtor depois. Então, vamos lá. Aqui a gente está no centro de tratamento industrial. É muito importante frisar, nesse momento, a importância da excelência desse tratamento, que a gente tem nessa semente, que vai facilitar muito lá a campo, na plantabilidade do produtor. E o que é que o produtor tem que estar atento na hora de ele escolher por uma semente? Ele tem que estar atento sempre à germinação, o vigor, a qualidade daquela semente, da seleção das peneiras, para facilitar ele na escolha de um disco de plantio. Essa semente, eu digo que é um chip. Ela vai trazer atributos genéticos, físicos, fisiológicos, sanitários, que vai estar podendo levar para o produtor essa garantia que ele está recebendo essa semente, com esse tratamento, e que ele tenha lá o controle na propriedade dele, para os patógenos que tem no solo, e posteriormente, após a emergência da planta. O Diogo falou em plantabilidade, que é o conjunto de três fatores que proporcionam o bom resultado da lavoura, e o caminho que o produtor deve perseguir sempre. São eles. Primeiro, o solo, que tem que estar fértil e com boa umidade, resultado de boas práticas de manejo. A máquina deve estar bem regulada, com bom equipamento para ajudar o produtor a reduzir desperdício e aumentar sua produtividade. E, por fim, a escolha da semente que tenha vigor, qualidade fisiológica e sanitária. Fomos, então, até Jataizinho, no sítio Kojima, para saber do agricultor Carlos Kojima, que tem uma produtividade média de 150 sacas de soja por alqueire, o que faz uma lavoura ser boa. Boa safra começa na semente, uma semente boa, boa germinação, boa de vigor. Aí depois vem a plantabilidade, uma plantadeira que você planta na regulagem, na profundidade que você quer. E como agora nós partimos para a modernidade, estão plantando com piloto GPS, sistema RTK, e agora com plantadeira corte-seção linha a linha. Aí já começamos a economizar até a semente daí, que antigamente remontavam muito as beiradas, beira de curva. Aí hoje o aproveitamento é melhor. Então já desde o começo já estamos tendo ganho daí, com isso aí. O senhor está replantando, né? Por quê? Replantamos porque deu uma chuva muito pesada no sábado à noite para domingo, deu mais de 100 milímetros. E essa área foi plantada num sábado. E justa a área de sábado foi a área que compactou. A chuva muito pesada, ela deixou uma camada dura de terra por cima, e a planta não conseguiu nascer. Ela germinou, mas não conseguia sair para fora da terra. Aí acabamos o estande muito baixo, aí tivemos que replantar novamente dessa área. Estou vendo aqui que o senhor tem uma boa palhada também, isso ajudou, é? Isso ajudou também. Choveu bastante, mas não correu água a lugar nenhum aqui dessa área aqui, que é uma área de 18 alqueires. Então nem na baixada mesmo não correu água. A palhada que fica já protege do sol, protege da chuva, isso aí já ajuda muito, aí já dá uma diferença do que de uma terra limpa no caos aí. Outro ponto que falamos para uma boa plantabilidade da semente é o maquinário bem equipado e também bem ajustado, para que o trabalho de plantio seja perfeito. Imagine hoje a gente investindo em tecnologia de semente e desperdiçando isso em arremate. E isso vem combinar com uma plantadeira que vem já com tecnologia com corte linha a linha. O que é isso? Ela chega num desenho que foi feito pelo GPS e ela vai desligar linha a linha, deixando de remontar essa semente, desperdiçando e ainda evitando uma competição extra na minha área plantada. Quer dizer, ele aumenta a sua produção numa mesma área? Exatamente. Porque hoje a gente está cada vez ficando menos sem áreas, mas temos que produzir mais. E com essa tecnologia que a gente tem hoje aqui, foi-se investido pelo agricultor para a gente atingir essa meta. E para fechar o conjunto de fatores que dão suporte para a boa plantabilidade, vamos falar agora da importância do solo para a semente ter uma boa pegada com o engenheiro agrônomo da cooperativa Leandro Kondo. Dentro das condições que a semente precisa encontrar, um dos principais fatores é o solo. E dentro do solo a gente precisa enxergar algumas questões. Existem produtores que acabam se arriscando um pouco mais e plantando num solo sem umidade, a gente fala plantar no pó. Porém, isso acarreta o quê? Que a semente não tem uma boa cobertura do solo, isso não dá um bom contato, não propicia uma boa germinação. Porém, uma chuva em excesso também, no solo, um solo muito úmido, pode também provocar a compactação do solo, dificultar a germinação dessa semente. O ideal mesmo é ter uma umidade um pouco mais mediana, podemos falar, para a semente poder germinar bem. A palhada é muito importante para a gente conseguir reter essa umidade do solo no momento de maior temperatura. Além disso, a gente vai conseguir fazer com que a semente tenha uma menor mato-competição. Com relação à sua área de atuação, como é que está o plantio? Teve muitos replantios? O que você quer falar sobre? Na nossa área hoje, podemos falar com 98% acabado do plantio já. A área de replantio é muito pequena, na verdade não chega nem a 5%, porque é mais o quê? Uma área onde o produtor não tinha uma boa palhada, aconteceu um escorrimento do solo, assim como a gente comentou também, uma chuva em excesso acabou vindo. Então, é muito pequena a área de replantio, que ocasionou muitos danos. Apesar de ter tido uma grande rajada de vento e acabou caindo um pouco de pedras também, de gelo, ainda assim os danos são pequenos. Rali Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.